Fala aí gente, beleza? Como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje vamos comentar do novo anúncio da edição Deluxe de Demon's Souls. E o porquê que ela tá sendo meio uma piada, entre aspas. E o porquê isso pode ser um pouquinho perigoso, a gente tem que ficar esperto. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, sobre parte do meu descontentamento. E eu espero que vocês tentem entender o ponto de vista e vocês podem deixar o ponto de vista de vocês aí na descrição. Bem, a primeira coisa que eu preciso falar é que, cara, se você consome produtos da From Software, você sabe que a From Software é uma das empresas bem tranquilas em relação a isso. Ela não é de fazer microtransação, ela não é de colocar práticas abusivas nos seus jogos. O máximo que ela faz é lançar DLC, isso aí ela sempre fez. E, tipo, normal, é uma empresa bem ok, certinha, é uma boa empresa, podemos dizer assim, no ramo dela. E ela faz muito legal as coisas. Até o Sekiro, na época, muita gente ficou com medo, achando que eles iam acabar colocando monetização ou algo do tipo. Justamente porque era com a Activision, e a Activision ela tem um histórico disso. E isso não aconteceu, inclusive Sekiro vai lançar conteúdo novo, aí com umas roupas novas e totalmente de graça. Muita gente até pediu pro DLC. Então, a From Software é uma boa empresa. Porém, o remake de Demon's Souls já não está nas mãos da From Software. Nunca esteve, o próprio Miyazaki já falou isso até, que se fosse rolar um remake não seria por ele. Ele não tem esse poder de decisão. Então, o Miyazaki já deixou isso claro. Porém, o Demon's Souls Remake não está sendo feito pela From Software, e sim pela Bluepoint e pela Sony. E que eu acredito que as decisões de muitas coisas aí no jogo, principalmente essa edição de Deluxe, que a gente vai falar aqui, é por parte da Sony e não por parte da Bluepoint, eu acho. Então, acontece que anunciaram aí a edição Deluxe do jogo. E sim, Dark Souls tem edição Deluxe, só que a edição Deluxe de Dark Souls era uma parada mais legal. Você vinha com Season Pass, então você já tinha as DLCs garantidas, e você ainda tinha o trecho do som original. Se eu não me engano, tinha até versões que via realmente o CD físico ali com a soundtrack do jogo, o que era bem da hora. E agora, Demon's Souls, eles fizeram uma pegada também, o que não tem problema. O grande principal problema é que é aquele clássico, né? Dinheiro Mole. É um conteúdo dado aqui que não paga o valor que vai ser cobrado nessa edição Deluxe. E eu não falo só no preço do Brasil, que está um bagulho absurdo. Até lá fora, a galera está falando que é muito caro, não está valendo a pena. E eu vou explicar aqui. Primeiro, eu vou mostrar aqui a edição Deluxe para vocês. A gente tem a edição Deluxe aqui, e ela vem com alguns itens novos, inclusive. Eu vou comentar isso aqui, isso aqui é interessante. Pelo menos isso aqui é uma coisa interessante, né? E basicamente, esses itens que estão mostrando aí são os itens que vão vir na DLC. Que são dois sets, que é o Red Eye King Knight Armor, que é de um monstro no jogo. E também o Boletarian Royale Armor, né? Que são armaduras que estão ali no jogo. Dark Souls tem muito disso. Só que é só aquele monstro que usa. Você não pode colocar aquela armadura no personagem. Não sei se com mod no PC você consegue fazer isso. E também vem o Hoptile Shield, o Ritual Blade, que é uma lâmina, uma arma. Além da música do jogo ali, digital, tá? Isso aqui é tudo digital. E vem um punhadinho de itens. Que é a Legendary Hero Soul, que ela dá acho que 10k de almas. A Renaud, que dá menos, que é a Legendary. E a Storage, que dá menos ainda que as duas outras. Vem um anel, o anel da longevidade, que provavelmente é um anel que aumenta a vida. É um anel novo, um item novo no jogo. Vem esses Grants, que eu não sei o que é ainda. É também coisa nova. E vem duas pedrinhas ali para fazer o upgrade. Provavelmente dá para fazer o upgrade ali na Ritual Blade. Talvez ela seja feita com o upgrade, eu não sei. Eu acho que com a Hearthstone deve fazer o upgrade dela, que é o que a arma parece, né? Ela parece ser feita de upgrade Hearthstone. Enfim, esses itens aí, eles serão dados ali para o jogador que comprou a Digital Deluxe do jogo. Então, esses itens ali, você vai começar com eles, né? Você vai começar com esses itens aí, você já vai ter uma oportunidade com dois sets já. Um escudo e uma arma, que parecem ser bem interessantes. Só que, você vai pagar 90 dólares. O jogo está 70 dólares, que aumentou os 10 dólares. E você vai pagar 20 dólares, cara, 20 dólares, por itens que você vai ter no jogo. Porque tudo indica que esses itens aqui, de acordo com o banner, né? Ele está no jogo, ele não é exclusivo. O único item exclusivo, eu vou falar disso um pouquinho depois, é o Reaper Sight, né? Que é a força ali do Reaper, do monstro do jogo. Que é se você comprar antes do lançamento, ela vem numa forma de DLC exclusiva. E depois deve vir com uma forma de você pagar uma mini DLC. Shadow of the Colossus era assim. Então, todos esses itens que estão aqui, você só vai começar com eles. Você vai poder pegar lá na frente do jogo, provavelmente. Você vai conseguir pegar esses itens de outras formas. Pode ser mais na frente do jogo, provavelmente vai ser bem mais na frente. Talvez, tipo, lá no final de um Mark Stone. Mas você provavelmente vai conseguir pegar esses itens, porque nada diz aqui que eles são exclusivos. Então, você vai pagar 20 dólares. Cara, isso não vale a pena. Não vale a pena. Muita gente tá falando que o pessoal tá zoando realmente isso aqui. Porque tem até gente falando que isso vai deixar o cara mais forte no início e tal. E particularmente, velho, olhando isso aqui. Isso não vai deixar de monstro mais fácil. Isso vai dar um pequeno bust pro cara. Ele vai ter umas alminhas ali. Que é, 20k de alma no início. Algo que se você tá passando mal no início do jogo, você pode ir lá e farmar. E você vai ficar mais ou menos no mesmo nível. Então, cara, sinceramente, isso aqui não deixa o jogo mais fácil pra mim. Não deixa. O jogo fica mais fácil você jogar de mago. E eu não sei se isso vai se manter. Mas o jogo não fica mais fácil. De forma nenhuma. Eu não vejo o jogo ficando mais fácil. Por mais que ele já tenha um setzinho completo ali. Setezinhos você consegue no início do jogo, se você procurar um pouquinho. Né? Ah, eu não sei como vai ser a força dessas armas. Eu não acredito que seja algo absurdo. E mesmo se for, ele vai ter no máximo um iniciozinho um pouquinho mais fácil. Depois ele vai se nivelar a todo mundo. Então eu não vejo isso aí como uma forma de pay to win pra ninguém. E se você tá pensando, tipo, em comprar já o Demon's Souls. Mesmo que você for comprar depois, você não vai comprar no lançamento. E você se deparar com essa edição. E com a edição deluxe, você lembra, velho. Mano, é um bagulho que não vai te deixar forte. Não vai valer pagar 20 dólares a mais por um bagulho desse, cara. E é isso que a galera tá zoando. E não é só aqui no Brasil. Lá na gringa mesmo. Os caras tão achando um absurdo. Né? São 100 euros, inclusive. Já chega a 100 lá fora. E a galera tá falando. Mano, 100zão nessa merda aí. Não vale a pena. Então, realmente, não... Tá zoado, né? É uma edição deluxe bem zoada aí. Pra farmar um pouquinho de dinheiro aí. Mas é o que eu digo. Não vale a pena. Porém, se caso esses itens forem exclusivos. O que eu acredito que não vai ser. Aí, essa DLC pode até valer a pena. Mas aí eu já acho uma sacanagem danada. Porque Dark Souls, eu já acho errado eles darem a Cypher ali do Reaper como bônus de pré-order. Porque depois eu sei que eles vão vender. E Dark Souls nunca... A From Software nunca fez isso. A From Software nunca vendeu arma dela, assim, separada. A não ser em DLC. Mas da DLC vinha um conteúdo todo novo. Então, era justificável ter armas novas. E aqui não. Aqui vender só arma separada é uma prática que a From Software não faz. E é muito feio. Eu, particularmente, torci o nariz quando eu vi essa Reaper Sight. E eu, de certa forma, eu não gostei disso. E se esses itens e essas armaduras vierem de forma exclusiva. Que você só pode comprar depois pro DLC. Porque você não comprou a deluxe. Isso daí, pra mim, é uma merda. E tenho que reclamar mesmo, cara. Eu não tô nem aí se... Eu sou muito fã de Demon's Souls, por sinal. Mas eu não vou deixar de reclamar disso. Porque isso é uma prática que eu não concordo. Ainda mais exclusivo, né? Se você puder pegar no jogo, tudo bem. Aí o cara que escolhe pagar 20 dólares a mais pra ter o item um pouco antes. Eu acho que isso não vai alterar muito. Mas se for exclusivo em forma de DLC. Pra mim, isso vai contra o que a From Software anda fazendo até hoje. Então, eu vou criticar, óbvio, arduamente isso aqui. Mas, as boas notícias é que... Tem coisa nova no jogo, né? A gente tá vendo os Grants são itens novos. Armas novas. Então, se preparem que provavelmente set de monstros, set de chefes. Que você não podia ter dentro do jogo. Pode ser que a gente tenha aqui agora equipável no personagem. E isso é legal. Isso dá pelo menos uma pista pra gente. De que vamos ter itens novos, tá? É a notícia boa no meio de tudo isso aqui, tá? Embora isso aqui seja mais algo ruim. Não vale a pena comprar. E não vai estragar sua experiência. Mas também não vai acrescentar em nada. Então, basicamente, é isso, tá? Se você for comprar, não recomendo de forma nenhuma. Ainda mais aqui, que vai aumentar muito mais o valor, né? Deve ser que quase uns 500 reais pra esses itenzinhos aqui. Isso aqui tá com cara de Nintendo, tá ligado? E, inclusive, esta armite aí. Que eles vão dar no bônus de pré-order. Se você não tiver condição, relaxa, mano. Porque, muito provavelmente, vai ser da mesma forma. Você pode fazer co-op. E você vai poder dropar essa arma. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou comprar... Antes do jogo, eu devo ganhar essa arma aí. Quando a gente fizer live de Demon's Souls, eu faço um backup do save. Conecto. A galera vai logando ali. Eu vou dropando a arma. Vou botando o save. A gente vai duplicando a arma. E entrega a arma pra todo mundo. Então, não precisa ficar se preocupado. Não precisa se preocupar. Porque essa arma, provavelmente, você vai conseguir acessar. Assim como em Dark Souls, você consegue pegar armas das DLC. E se algum amigo, se eu tiver a DLC, ele pode passar essas armas. Então, aqui provavelmente vai ser da mesma forma. Então, não se afobem se você não quiser pegar a edição de pré-order agora. Porque eu vou tentar dar essas armas aí pra galera. E a galera pode tentar fazer o mesmo procedimento que eu. Pra dar a arma pra um amigo. E a gente duplicar essa arma infinitamente. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. Eu não concordo com o fato dessa arma ser exclusiva. E com a edição deluxe, eu não ligo tanto pra ela. Não é que eu não concorde. Se for algo que você consegue dentro do jogo, Eu não vejo problema nenhum, tá? Mas, ainda assim, é uma coisa muito cara. E, por isso, é meio piada, né? É um preço caro pra um retorno pequeno. E não vale a pena. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E muito obrigado pela produção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Fico por aqui. E fui. E fui.